Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Olhem o que eu encontrei aqui à venda no Central Plaza Shopping, no evento de carros antigos que é realizado todo quarto sábado de cada mês, do meio dia às 17 horas. Vou deixar as imagens e o contato do dono do Gol, se alguém achar interessante, entre em contato com ele, tá bom? Vou deixar suas imagens mesmo para o pessoal aí poder admirar. Forte abraço para vocês aí, se inscreva no canal e repasse aos amigos que curtem carros antigos. Forte abraço! Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.